Não pude evitar de eu ver o que é sem chão Isso é tripi-som de Tassione Fica no talentinho e quebra de ladinho E flexiona a popa ao som desse pontinho Fica no talentinho e quebra de ladinho E flexiona a popa ao som desse pontinho Simona! Galera do Facebook, vamos simona com a gente! E vai nos balançar assim Bora Guinho! Dançando com a gente aí Guinho, vai! Diz pra mim! Fica no talentinho e quebra de ladinho E flexiona a popa ao som desse pontinho Fica no talentinho e quebra de ladinho E flexiona a popa ao som desse pontinho As fofinhas da gaiola já tão todas rebrassadas Quebra toda a bregadeira, pouco gavrina quebrada O balão já tá aceso e eu já tô bem crescendo Pegue a gaiola do momento Ha-ha! Virou foi, baby! Não pude, não pude, não pude, não pude, não pude, não pude, não pude! Isso é trip, som de Tassione Tassione! Fica no talentinho e quebra de ladinho E flexiona a popa ao som desse pontinho Fica no talentinho e quebra de ladinho E flexiona a popa ao som desse pontinho As fofinhas da gaiola e flexiona a popa ao som desse pontinho E flexiona a popa ao som desse pontinho Fica no talentinho e quebra de ladinho Não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão Isso é trip, som de Tassione